Essa panorâmica que você faz, a pergunta já vem, está chegando, só com um pouquinho de paciência, agradecer a você por toda essa panorâmica e aí vem a pergunta que o amigo está tão nervoso para não saber. É o seguinte, por que, Carlos Branco, todas as farmácias do mercado, as informações de mercado que nós temos, nós temos estoques internacionais em queda, produções em queda da Perã, do momento do Peru, mas em queda dos países tradicionais, o Vietnã, a Perã, mas de forma bastante modesta, o Brasil com a produção crescente, mas não tão crescente assim, e já há um desequilíbrio entre o consumo e a produção, ou seja, a produção do consumo. E por que que de maio a maio, de 2011 a 2012, nós tivemos uma queda de 32%, como você citou aí, no preço do Arábica, e de 17% a 16% da reposta. Todas as informações que nós temos sinalizam preços crescentes. e o mercado pratica preços descendentes. Você teria como explicar isso? Obrigado. 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 bridge. Obrigado. Tanto quanto o Espírito Santo produz por ano. Usamos, talvez, 8 milhões de sacas de café, 8 milhões e meio de sacas de café, a cada ano, num total de quase 20 milhões de sacas. Esse consumo grande de café solúvel tem que ser associado ao fato de que há 10 anos atrás, em 1992, eu lembro bem disso que eu lancei um café que eu escrevi aqui por robusta, nem sabia o que era isso, nós não usávamos nem 100 mil sacas de café na indústria de café torado muito. E hoje usamos quase 10 milhões de sacas de café. Isso faz remeter a uma pergunta que o Carlos Blano deixou colocada aqui. Até quando vai esse aumento crescente do consumo de café por milhão no brand da indústria de café torado muito? Essa é uma pergunta que a gente se faz permanentemente. E a resposta para isso está numa medida permanente que a BIC faz do volume de vendas da indústria, inclusive a cada mês. E nós não notamos, até agora, queda no volume de vendas que possa ser atribuída a razões de qualidade do café oferecido para o consumidor. Evidente que no Brasil tem todos os tipos de café, do melhor até o pior. Assim como existe em todos os outros países, Estados Unidos e Europa, qualquer país tem todos os tipos de café. Mas a BIC não tem, pelos seus dados até agora, uma indicação clara de que o uso de 40% de café com milhão, 45% de café com milhão nos seus lentes, tem atrasido o prejuízo ao consumo. A verdade é que a indústria brasileira de café aprendeu a trabalhar com com milhão, sabe como torar o café arábico em separado do café com milhão, sabe como o com milhão pode corrigir defeitos do café arábico e vice-versa, e o consumo segue crescendo. E o número mais próximo que nós temos, Robério, é de que o consumo nos últimos 12 meses tem acumulado 3,6%. Portanto, ainda é um número bastante significativo, porque se ele se mantiver, isso significa que o Brasil vai consumir, esse ano, talvez 800 mil sacas de café a mais do que no ano passado. Outro fato importante a ser comentado é uma notícia importante para esse congresso e que está sendo feita pela primeira vez de público. Aqui tem um programa inédito no mundo, único no mundo, que se chama Programa de Qualidade do Café, PQC, que monitora e certifica a qualidade do café em vários níveis. Café do dia a dia, que é o café tradicional, qualidade regular, preço mais baixo, o café superior, de qualidade melhor e preço maior, e os cafés gourmet. Esse programa existe desde 2004, hoje certifica 460 marcas que são coletadas no mercado e analisadas, e dessas 460 marcas, 100 marcas são de café gourmet. O Brasil hoje é um país, no mundo, que tem uma quantidade muito grande de cafés gourmet, avaliado segundo a metodologia, muito semelhante a gastar, e inclusive talvez até um pouco mais rígida, porque se trata do café torrado noído dentro do pacote, na propineira do supermercado, e não do café em grão cru, que foi torrado um pouco antes da prova. A boa notícia que a BIC quer dar a todos vocês que são produtores de comilão, é que em 2004, quando esse programa foi criado, a norma técnica do programa, existe uma norma complexa, previa que o café gourmet tinha que ser um café constituído de grãos 100% arábica. Ao longo dos anos, e acompanhando a evolução da qualidade do café comilão, a BIC começou a estudar, inclusive aqui com o pessoal do CETCAF e do INCAPER, composições de blends que tivessem como resultado final gosto de café gourmet, avaliação e nota de café gourmet, mas que tivessem café comilão no seu vento. E esses estudos levaram a BIC, alguns meses atrás, há cerca de dois meses atrás, e essa é a boa notícia, a mudar a norma técnica, eliminando a restrição ao café comilão em café gourmet. Portanto, essas 100 marcas de café gourmet, monitoradas e certificadas pela BIC, podem hoje utilizar café robusta, café comilão, nos seus blends, sem limitação de qualidade, quem lê a norma técnica vai ver que não há limitação de quantidade, existe apenas a necessidade de que a prova final tenha nota acima de 7,3 pontos. Mas se o industrial souber fazer isso com um comilão de alta qualidade e colocar 20%, 30%, 40%, isso é problema do industrial. A BIC vai aferir a qualidade final na forma do aroma, do sabor, do corpo, do equilíbrio do café, e isso pode hoje ser feito com o café comilão. E para não ficar apenas em depoimento e não ouvir a pergunta, eu vou fazer a pergunta para a Embire. Embire, a melhoria da qualidade do café comilão já está sendo sentida pela indústria de café. Esse é um comentário geral que industriais de café falam conosco. E esse é um ponto essencial que o Carlos Bando lembrou. Há pouco tempo atrás, esse estudo feito aqui mostrava que a secagem mal conduzida com o fogo direto, o famoso fumo a ser, prejudicava tremendamente a qualidade do café e, portanto, não permitiria utilizar grandes quantidades ou quantidades crescentes. Hoje a gente vê que a situação mudou. Então, a minha pergunta é, para que a indústria possa, com tranquilidade, utilizar-se de mais café comilão nos seus dentes, a pesquisa, aqui, especialmente do Espírito Santo, pode assegurar um trabalho ligado à extensão, de maneira que, já nos próximos anos, ou ainda na colheita desse ano, na colheita do ano que vem, a qualidade melhore para que a indústria possa utilizar mais café comilão em seus dentes? Pois é, meu irmão, na verdade, esse processo está em curso. Nós temos uma campanha de numeria de qualidade de repústria, também de arábica, que já completa agora o seu quinto processo do ano. E ele tem lançado agora em maio essa versão do ano de 2012. A questão da qualidade, ela não se tem de apenas, naturalmente, como você sabe perfeitamente, a questão da temperatura, do fogo, da lenha, se utiliza, mas o que está se citando? Então, essa campanha, nós reunimos com dez mandamentos para a obtenção de um produto de melhor qualidade, que são fatores genéticos da planta, que são fatores de manejo da lavoura, da colheita, sobretudo, dos equipamentos, da forma de preparo, natural, ou ser desfascado, do armazenamento de pedido de unidade de... Bom, enfim, eu, com a ajuda de todos, os nossos colegas todos da extensão, isso não ocorre apenas no Espírito Santo, nós temos a informação que ocorre, às vezes, com intensidades diferentes, na Bahia, na Rondal, nos maiores estados comandais, mas nós, aqui no Espírito Santo, temos, sim, com grande afinco, trabalhado na intensificação dos esclarecimentos. Algum resultado, já é importante, se nota, que pode ser medido pela melhoria da qualidade e a norma para você usar o produto de capixaba. Mas, temos um outro trabalho que é importantíssimo, porque tudo vai dar, não adianta você fazer tudo certinho no manejo, se você não tem um produto original que apresenta componentes e capacidade de produzir potencial e produzir um bom café. Daí, estamos estabelecidos, inclusive, no café, com outras organizações brasileiras e internacionais. Nós somos um trabalho em parceria com a Mastê, nós somos agora da França, que está presente aqui, do próprio Edal, o seu chefe, lá em Pãoz. Esse trabalho vem sendo realizado já há cerca de 10 anos. Nesse trabalho, se faz toda uma especulação de o que deve-se o café precisa de ter em relação ao que o órgão insensorial para que ele seja do interesse da indústria, tanto da indústria insensorial como, naturalmente, da indústria insensorial do mundo, já que a Mastê trabalha as duas vertentes do produto mesmo que tem intensidades diferentes. Mas, o que é bom, por exemplo, que a indústria é a Mastê, naturalmente, vai também ser a fortuna para as indústrias nacionais e para outros nacionais. Enfim, nós estamos comentando no Espírito Santo hoje aquilo que nós chamamos de fase 2 de melhoramento genético do canal. Todo o foco, sem esquecer, já iniciado, é voltado, é priorizado para as questões qualitativas do produto. Isso é tão importante que a gente acaba se satisfazendo, entre aspas, com a evolução já acontecida na manhã do potencial de matíquia dos materiais hoje mais plantados no Estado, que já equivale a mais de 40% do parque estadual, no sentido de conferir a esse produto de maior qualidade, a qualidade intrínseca do provável. Não é esquecendo que, em outro disso, também pode se perder se esses cuidados não forem observados. A questão da fumaça foi muito demandada para você, porque é uma das atividades que tem, no final do processo, nas 40 horas, nas 30 horas restantes, se pode colocar todo o processo de trabalho a perder. Mas a conscientização do nosso do porto tem evoluído na medida de que os colegas da extensão rural da assistência técnica têm feito chegar a eles essas informações consideram de maior importância. Portanto, temos um caminho ao longo, mas estamos morando, estamos focados nessa moração importante. Obrigado, professor Tânio. do que? Let me add some, my comments e eu acho que Carlos Brando é muito agressivo, e então eu acho que Carlos quer vender a máquina. Carlos não é mais que eu, falando sobre o café instant em Indonesia, até o nosso café, mas eu quero compartilhar, porque eu sou a terceira geração em café, eu comecei de plantar, até o retail, até o café, tudo o que eu fiz no café. Então, eu vou compartilhar com o senhor primeiro, que na época do meu pai e do meu pai, quando nós estávamos no café, o preço vai diminuir. Quando nós não temos café, o preço vai diminuir. Agora, a geração é diferente. Por quê? Porque o fund manager joga o jogo. Se você falar sobre o Conlon, até o Arabica, em todo o mundo, nós estamos shorted. Então, nós vamos shorted, como Carlos disse, nós vamos ser 8 milhões, 10 milhões, 12 milhões short. Mas nós não garantiramos que nós vamos ganhar um preço bom. Por quê? Porque o fund manager joga o jogo. Porque o mundo e o Londres joga o jogo. Porque o fund manager joga o jogo. Porque o fund manager joga o jogo. Então, eu comecei de lá. Então, eu comecei de lá. 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 o mundo, nós fazemos 3 em 1, usando um grão e gostei de café. O aroma é diferente, mas, claro, comparado com 3 em 1. Mas 3 em 1, é mais que as pessoas gostam, porque não tem a dilute, todo o dilute, então, todo mundo quer. Mas eu faço algo, todo mundo feliz, porque o aroma está lá, mas você não tem que preocupar, Carlos diz que 40% e 60%, 40% e 60% robusta, há muito tempo atrás em Indonesia, porque nós, no momento, estamos em colunialismo, então, a maioria de café é exportado, se você quiser perguntar a Miss Menon de India, talvez nós estamos vendo, no momento, nós temos uma peça de café, uma peça de café, com 7 peças de café. E depois, 2 anos atrás, eu trouxe uma caixa de café para a Indonesia, porque eu aprendi você de Aby, porque nós queríamos que as pessoas quer plusieurs e mais qualidade de café, e depois, eu đi para a farmá, todos os farmálogos bebam café com carne, com café ou com café com café. E depois quando eles bebam café com 7 em manhã, eles ficam hungry por 10 ou 10.30. Se eles bebam 100% de café, eles bebem café com 7, mas por 8.30pm eles ficam hungry, eles têm um sabor, então eles precisam ter o café. E essa é a forma. Mas, claro, desde o tempo que está chegando, nós somos produtores, nós queremos que todos os que estão bebendo 100% de café. Mas em Indonesia, nós ainda temos três partes de pessoas que estão bebendo café, que estão bebendo café com a rice. Então, nós não podemos mudar. Mesmo nós, Carlos, Carlos que vem para a Indonesia, é um fim de semana em Indonesia, nós estamos trabalhando juntos. Eu tento fazer um abismo, mas não. Mas se eu falar sobre pessoas que estão bebendo mais Bustai e Arabica, é sempre baseado na frequência. Então, eu acho que qualquer coisa que você faz com a economia, qualquer coisa que faz com a Arabica em todo mundo, nós vamos fazer o produto. Então, no começo de conversar, a China é um grande mercado. Nós não estamos falando sobre a Europa ou a América. Mas quando você continua com a produção de café, eu acho que isso vai ser feito em todo mundo. Então, é o preço que você tem que fazer. E o preço que você tem que fazer é um bom preço. Só um adicional. Obrigado. Obrigado. Bom, eu queria aproveitar e fazer só mais um comentário na pergunta do Frederico nos preços. Para vocês que estão no mercado de caroão e para nós que somos brasileiros, tem duas coisas que não precisamos prestar muita atenção, que é outro fator que eu esqueci, Frederico. Nesses últimos dois ou três meses, o real foi de 1,70, o dólar foi de 1,70 reais para 2 reais. Toda vez que acontece isso, o preço do Arabica cai para que o produtor no Brasil continue recebendo mesmo em reais. E para vocês que trabalham com o mercado internacional, não parece. Tem que ver o que acontece com a moeda no Vietnã. Porque como o Vietnã tem 40% do mercado de robusto, se sobe o dólar, o preço sobe. Se cai o dólar, o preço cai. Então, essa relação é muito importante que nós acompanharmos hoje. Uma outra coisa que está acontecendo no Arabica, o valor do dólar subiu no Brasil, subiu na Colômbia, subiu no México. Então, quem compra em dólar, está querendo pagar menos hoje para compensar essa moeda. Eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que sou produtor de café, neto de produtor, filho de produtor, sou vereador no município de São Gabriel da Palha e sou produtor de mudas, atualmente com o meu pai, desde 1973, a gente propõe mudas no município. E atualmente a gente propaga essas mudas, lançadas pelo empateco. E eu, diariamente, no dia a dia, a gente é indagado por produtor, mesmo porque é o convívio da gente no dia a dia. E a gente é indagado sobre se deve plantar café. O que é que acha do mercado? E a gente vê essa instabilidade. E agora, quando a gente estava vivenciando um bom preço de café, eu me sou surpreendido com essa queda. E a gente vê sempre a muita especulação. E eu tenho visto de uma reportagem no canal Terra Viva, onde um grupo, um grupo chamado Grupo Iba, que é um grande torratador italiano, de que não se conhece, e que diz que não entendia por que o preço do café tinha dado essa queda. porque está faltando café no mundo. Os toques estão baixos. E o que eu queria dizer, a minha pergunta era o que você poderia deixar para os plantadores de café. Se deve plantar, se deve renovar, ou se deve, é com isso, paralisar os cantinhos. O que eu queria dizer, a minha pergunta é uma pergunta completa. É uma pergunta fácil, mas uma resposta bastante complexa. Porque, como é o caso, há pouco responder ao pederico, se nós soubéssemos com precisão o que ia acontecer, a gente ia contar o que os outros usavam dessa informação privilegiada. Mas não é esse o caso. O que acontece? O que aconteceu com o Espírito Santo, quando da época da erradicação que nós mencionamos hoje? Independente do preço, o Espírito Santo, quando o café teve a 40 reais, há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, o produtor continuou produzindo café. Naturalmente, ele diminuiu as adorações, os tratos, os implorados, mas ele continuou do negócio. Café, o Espírito Santo, está no sangue. E já que você vai continuar produzindo, a sua queda de lucro é menor quando você continua cuidando do café. Você vende a preços maiores e você mantém a sua lavoura. O coronel tem essa grande vantagem de se recuperar no prazo muito curto. Depois de um ano ou dois de trato, ele está tendo novo. A dificilidade é que você não encontra a mesma morada porque demora um período muito maior para se recuperar. O fato é que isso pode ser feito sempre com muita cautela, sempre à luz de informações das mais recentes possíveis, realizado por profissionais que podem orientar detalhadamente sobre essa questão. É importante que se faça da mesma forma que se faz quando você quer negociar. Deve vender o meu café todo ou deve economizar ou deixar aguardado um pouco para vender se o preço melhor ou pior eu não vou ter grande queda e nem grande lucro. Mas ele não tem o estágio, ele não tem o vivo. De forma que a resposta é muito complicada, mas que deve ser sentida na medida em que você vai continuar plantando, plantar com cautela para verificar se os resultados, as tendências do mundo acontecem da mesma forma. Porque também ninguém esperava a reação que o café teve há alguns anos atrás, há quatro, cinco anos atrás, quando ele veio para um patamar bastante interessante. Então, essa queda pode ser uma queda momentina, muitas vezes motivada por essa questão cambial que eu dito agora que estou quelebrando e que isso pode não ser um fato curador. Café tem que ser analisado num período de 8, 10, 12 anos. Os ciclos são longos, eles não são de 2, 3 anos. Então, você analisando o que acontece no passado, você então traça uma perspectiva para te orientar quanto é o que você deve fazer. Essa é a minha opinião, é a opinião de calcão. Infelizmente, eu não tenho a resposta precisa para te oferecer porque se eu tivesse, eu ia vender preciosamente, mas, eu não quero aderir a somente, mas a gente não tem essa informação. Acredito que poucos privilegiados talvez possam ter algo assim. Obrigado. Bom, aqui é o Luiz Carlos Cazole, eu sou aposentado do Instituto de Campinas, 42 anos com café. Eu queria, então, colocar três perguntas aqui. Primeiramente, é o doutor Tung. Com todos os problemas colocados aqui, quais são as razões dessa grande conquista de poucos sacas por... Poucos bilhões de sacas no Vietnã em 10, 15 anos, para 18 milhões. Então, esse crescimento, quais foram as razões realmente que levaram ao Vietnã aumentar essa produtividade, essa produção e produtividade lá. A outra pergunta, vou aproveitar e já fazer as perguntas, e depois, para não voltar aqui. O doutor Tófio, nós temos lá no Brasil, aqui no Brasil, nós temos também um projeto de Arabusta. E lá, vocês, lá muito tempo atrás, têm feito esse trabalho lá do Arabusta, para quem não sabe o Arabusta, é um bem, natural, não artichal. 50% de Arábica e 50% de Arabusta, que é o cruzamento do Arábica com o Arabusta. E você tem a planta Arabusta, que já produz um café, uma qualidade bastante interessante. E não houve sucesso. Então, quais foram as razões do insucesso do Arabusta? E eu estou curioso também, para saber esses híbridos que você colocou aqui, que foram colocados, 12 híbridos de palito, como é que ele é plantado? A finalidade foi fazer clome, ou a finalidade foi vender a semente? E o terceiro é para o branco. Dá para misturar café com laranja? Sublaranja? São as três questões aí, que eu estou colocando aqui, e eu estou colocando aqui. E eu estou colocando aqui. E eu estou colocando aqui. Agora, eu estou colocando aqui, nós não temos só 2 breaks de café, e agora nós somos o maior país, dentro de Arabusta, eu acho que é o seu plano, Em 1975, Guadagnan was put into two parts, the south and the north, and after that, the United States. And in the central highland of Guadagnan, in the parts, it's mainly located in the ethnic minority, the poor people and also low-advictitious people. And after the rural rights, the government forced a lot of people from the north to migrate to the central highland. And most of them are clean people, it's the main ethnic people in Guadagnan. And then they started going coffee there, and also after the opening to the war, the central highland is a plant that's very suitable for coffee production and other induction parts. So the main economic improvement there is to rely on coffee or pepper or peppers. And that's why after 1990, the coffee price is increased. And then, after five years, the coffee plantation in the central highland of Guadagnan is about 20 tons higher than three buyers. And that's why after 2000, I think the production of coffee in Vietnam is increasing very fast, dramatically. Thank you. 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 O uso de setembro é melhor porque é fácil de manágeno na área de mercadoria, é fácil de desequilibrar a setembro para a propósito, e o uso de setembro é muito bom. E sobre a opinião sobre o Aranosta 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 É isso. Vai ter esgurro. Agora, bateu, chefe, chefe, e grefe. Bate no meio, que desmota, que desmota, que desmota, que é curto. Tá. Qual é a pergunta de novo? É se pode produzir café com gosto de laranja? Essa é o que sabe a resposta. Entendi. Se pode fazer bem os dois. Bom, eu não sou especialista em bebida de café, mas eu já tive uma resposta aqui do Pranoto ele disse que aquele café solúvel Torabita que eu mostrei é café saborizado com laranja o primeiro ponto o segundo ponto que a BIC no centro de preparação de café deles em São Paulo eles já fizeram café com suco de laranja que foi um sucesso com e sem cachaça nas duas versões ele foi muito bem sucedido mas isso é o torcinho, esse é o torcinho meu favor eu faço um café com aranja e depois nós faço um ar com um brinco então eu faço tudo com o Hasselmah com o Vanilla tudo lá o meu perninho está sobrando ele já está saindo? com o problema desculpe eu só saí porque o Iwai tinha pedido para dar uma entrevista ali fora que eles iam ir embora mas com prazer eu ia voltar você quer fazer depois então quando você vai trabalhar? e vai eu ver você que não pode ser pode ser pode ser pode pode fazer? pode ser? bom eu queria o que mais mas mostra também a evolução muito grande na produção e na produtividade a minha pergunta é a seguinte com todo esse quadro de dificuldades que foi apresentar qual é a perspectiva futura em termos de área de produção e produtividade para o ciclo próximo dos anos para o ventreiro? Obrigado. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta, Dr. Koffi, sobre a produção de motorais melhorados. Obrigado. 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 Francisco, queria fazer uma pergunta ao Dr. André. Sou zéregrano e produtor também de café, apaixonado por café também, e robusto. Bom, a gente vê todo ano a Conab divulgando dados de super safra, sempre este ano que pareceu uma safra. Há uns dois anos atrás, não me recordo bem, há uns três anos lá no Brasil, houve a apresentação de uma metodologia para avaliação de safra, mais precisamente nas áreas de arábica. Existe alguma metodologia, existe um vencimento nessa metodologia para se fazer uma avaliação mais precisa, regionalmente e principalmente nas áreas do Pão Olhão e do Espírito Santo, levando-se em consideração os eventos internos ocorrentes durante o período de safra, variação de preços de som, de aplicação de tecnologia na região, etc. O que não tem além deste, a Conab costuma divulgar três, quatro estimativas e vai eduando normalmente uma estimativa em março, em fevereiro, em março, e sempre começando com uma estimativa muito, muito otimista, e em muitos anos a gente vê que existe uma opção na produção. E isso, o empreendedor produtor, no geral, afeta um pouco, ele acha que existe um pouco especulação nisso. O que eu quero ajudar? Obrigado. Obrigado, Francisco. Eu não conheço nenhum sistema com precisão que possa ser aceito por todo o Brasil ou por outras partes do mundo que produz um café para previsões A. Para adiantar contudo, essas previsões da Conab, elas são realizadas em função da expectativa nos três, quatro meses anteriores. Então, é natural que elas sofrem avaliações, eu já visto que a produção do café vai experimentando para mais ou para menos funções, questões climáticas, que podem, se você tem uma chuva após a florada, ou uma seca após a florada, ou uma seca grande durante o período de janeiro e fevereiro, período de grande expansão, então é natural que essas variações existam. Eu queria lembrar que, entre os estados brasileiros, o Espírito Santo é onde nós temos tido uma previsão mais precisa de safra ao longo dos últimos anos. As variações do Espírito Santo, elas têm sido bastante precisas. E no Espírito Santo, eu gostaria de dizer que a previsão de safra é feita junto com o Itapé. O Itapé, ao avaliar o profundo da previsão, ela avalia dados de conto, inclusive, onde os colegas da extensão aferem, têm que preencher o questionário, que depois ele é, vamos chamar de normalizado, para se chegar à previsão. Eu sei que a Conab adota sistemas, às vezes, que não são exatamente os mesmos. E o Espírito Santo, as previsões que temos no Espírito Santo, têm sido muito precisas. E não existe ainda, com precisão, definida como sonda adequada, para a previsão de safra no Brasil, ou a previsão de safra de café arábico ou de robôs. Existem tentativas várias. Inclusive, usando o controle de precisão, ou métodos de precisão, para se avaliar, inclusive por imagens de satélite. Havia a intenção de se estimar para o Brasil, todos fazendo levantamento do Parque Capoeiro, Cidcomilhão, Ceará, que é em que tipo, até mesmo detalhando a variedade que é plantada naquele palhão, naquele determinado palhão, que você definiu que tem que ser ordenado a SICA. Mas, ainda hoje, o que se faz, a metodologia vem sendo as estadas a cada ano. Eu, pessoalmente, não participo desse método, mas eu assisto o que o Romário vem fazendo, a ele, que é a pessoa responsável. Atravado a ele, todo o aparato que fica aqui, expõe todo o Estado, equipado de levantamento, aferindo a cada ano. Melhor que tenha a aferição, do que a gente caminhar todo o início do ano, até agora, em junho e julho, não escolhe, eu acredito eu. Então, é assim que eu entendo essa aferição. Obrigado. Eu sou o Tendoné que tem que até. Gostaria de dirigir ao Dr. Hugo, mais uma vez, aqui, pedindo a ele a explicação a respeito dessa grande safra do Vietnã. Se escritou a respeito da imigração e da integração da Vietnã do Norte e do Sul e a população que se ligou para a região central do Retinã, originando grandes cantinhos. Mas essa promotividade, na realidade mundial, é muito alta. 30 sacos por hectare está no meio livre do escritório que é das baús do mundo. Então, é a festividade do sol, é uma periódia elétrica, qual a razão tecnológica? Já que o senhor escritou a respeito de muitos problemas que há ali. A outra pergunta, gostaria que o doutor Carlos Grão falasse um pouquinho, desses 25% que essas grandes empresas mundiais querem comprar no cartel robusto sustentável. E parece que seria uma grande oportunidade da construção. O senhor acha que o espiritismo pode acreditar nessa proposta? O senhor falasse alguma coisa sobre essa perspectiva? O senhor, o senhor acha que o senhor fica? O senhor acha que o senhor gostaria? Eu gostaria de responder a razão que o atividade, a qualquer produção de madeira humanística? O primeiro é o sol, qualidade e qualidade no centro 창ulico. e é muito bom e saudável para o Robusta. E a segunda coisa é que o café produzido, ou a farmácia em Vietnam, usa intensidade de copia. E eles usam mais fertilizantes e mais água para o café. E também, comparado com o Brasil, a água é relativamente caro. E nós usamos mais água intensamente para a produção. E por isso, eu acho que a proactividade é muito mais difícil. Alô? Alô? Agora, eu pensei, estou escutando. Eu fiquei aqui o microfone, o Robusta. Eu estou com o arábia, o microfone, o Robusta. Lúcio, sua pergunta é muito interessante. Gente, talvez valha a pena começar com uma definição, porque muita gente pergunta o que é esse negócio do café sustentável. Produzir alguma coisa de maneira sustentável, que é uma definição simples, café sustentável é aquele que eu produzo hoje sem afetar a possibilidade das gerações futuras continuarem produzindo. Então, eu tenho que produzir hoje dando renda para o produtor, permitindo que ele viva bem e sem afetar o meio ambiente. O Brasil é hoje a maior fonte mundial de papéis sustentáveis. Seja 4C, seja Ux, seja Vincosca. E está crescendo também tremendamente no comércio justo. Agora, os torradores, os grandes torradores mundiais, estão fazendo promessas para o mercado. E, em 2015 ou 2020, quanto por cento da minha produção vai ser de café sustentável. E, de repente, eles perceberam que, talvez, eles tenham sido mais agressivos nessas promessas que a produção pode vir. Então, hoje, eles estão interessados em ver maneiras de promover essa produção de café sustentável. Agora, sendo o Brasil a maior fonte mundial de cafés sustentáveis, esses cafés sustentáveis certificados e verificados saindo do Brasil, hoje, em 99%... Continuando, se 99% que sai de café sustentável do Brasil é arábica, no consumo no mundo, 40% de robôs de 60% de arábica, existe uma oportunidade incrível para o Espírito Santo aumentar o volume de café exportado como sustentável. Então, é isso que se precisa fazer um estudo no Estado de quais são os passos para que esse volume de café é sustentável. Porque, muitas vezes, a forma como vocês já produzem é sustentável. O que falta é um compromisso em um sistema de verificação ou certificação e ateste para o torretador que esse café é sustentável. Então, é isso que esse programa está hoje interessado. O Brasil produz de maneira mais sustentável e com a maior parte dos países. Mas não basta dizer que produz, tem que provar que produz. Então, talvez esteja aí uma oportunidade muito interessante para o Itapé embarcar em um programa parecido com o que Minas Gerais está fazendo, que é o certificamento. que o próprio Estado dá o primeiro passo para baratear essa certificação para o produtor de Iconilão e também para o de Arábica para facilitar esse trabalho para as certificadoras. Ficaria um desafio para vocês. A questão que eu queria fazer é destinada ao doutor Tom, do Vietnã. A gente sabe, pelo menos, com essa informação, que ao visitar o Vietnã, há 14 anos atrás, quando a produção era a hora de 6 milhões de sacas, em 1998, a ligação é uma prática praticamente exigida para se cultivar café, tendo em vista que no perigo de florada as churras são baixas. Também tivemos conhecimento que, embora esse solo tão rico que o Vietnã possui, com mais de 30 metros de profundidade, boa parte de origem volcânica, ainda se utiliza doses bastante importantes de nutrição, de adoração. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Vietnã, para o governo de Parabucos, o governo de Parabucos, o governo de Parabucos, o governo de Parabucos. Eu acho que para o povo, nós não temos mais apoio do governo, Mas talvez a empresa pode ter apoio do governo, porque em Central Highland, a produção de coffee, nós também temos a empresa que produz coffee e produz cofee. Então, a parte da empresa é ocupada mais de 50%, mas agora é reduzido muito. E eu acho que a empresa da empresa é menor. Eu gostaria de pedir que eu abri mão da minha pergunta para o governo, se eu acabaria de fazê-la. Vai cá. Meu nome é Rolando, sou presidente da Café Su, uma cooperativa lá do Sul e do Estado. Nós somos certificados, uma cooperativa de produção de canoel, certificado desde 2008, 2013. Recentemente, eu estive em Parque, fora da SPA. A gente está prospectando que o mercado é certificado. Nos Estados Unidos, a gente vê que ainda não tem essa demanda. O que a gente vê lá é que a Europa já tem consumido alguma coisa. Gostaria de chamar essa alguma coisa. E lá, a gente discutiu com as cooperativas de área, né? Uma iniciativa brasileira para a comercialização de mercado de café F3, também, no Brasil. E, então, solvendo esse mercado também aqui, interromente, que é o mercado certificado F3 e outras certificações, né? Eu acho que você tem razão na sua avaliação e o que ocorreu. Talvez o Tedlingo possa corroborar o discordado que eu vou falar. Mas, em princípio, eu acredito que exista uma maior demanda do café certificado F3 na Europa do que nos Estados Unidos. Inclusive porque, na origem dessa iniciativa de café sustentável que nós estamos envolvidos, são torradores multinacionais, mas a pressão maior vem dos clientes europeus e deles. Então, eu acho que a oportunidade de vocês é maior com o café Camillon Fair Crater na Europa que nos Estados Unidos. e, principalmente, com os produtores de café solúvel, que hoje tem uma necessidade grande de ter, da mesma forma que a gente fala hoje em café especial, tem uma demanda por cafés solúveis especiais, café solúvel de comércio justo e certificado. E eu acho que aí está a janela de oportunidade das cooperativas de vocês. Eu posso perguntar algo? Você está certo. Na U.S., muita gente compra mais café especialista. Isso não significa que na U.S., muita gente compra mais café especialista. Isso não significa que eles não comprens de Camillon ou de Robusta. Na U.S. também comprens de Grape 5 e 6 de Indonesia. Eles o usam para café instantâneo. Então, eles não realmente comprens de Comércio Internacional, que é Robusta, para misturar. Mas eles comprens de Grape 5 e 6 para fazer um café instantâneo. Isso é a entrada para vocês. Então, se você tem um Comércio High Camillon, você não pode vender na U.S. comércio High Camillon. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Encerrado, então, o ciclo de debates. Nós temos aqui algumas comunicações a fazer. A primeira delas é que todos os nossos convidados aqui, nossos participantes da mesa, receberão um livro que as nossas colaboradoras, Patrícia e Débora, estão entregando. Por favor, deixe sentido à organização do evento, lembrando que ainda não receberá, porque ele é o editor do próprio livro. Vamos, então, a entrega individual a cada um dos participantes da mesa. Vamos aplaudir esse gesto elegante da organização do evento. Presenteando os nossos palestrantes, um livro especial, uma edição especial preparada carinhosamente pela Indireia e sua equipe. Vamos repetir alguns avisos aqui, o jantar de adesão. É importante que todos participem para o maior sangraçamento com toda a nossa equipe de trabalho. Não deixe de reservar o seu convite na recepção do evento.